Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade a correção do segundo exame de suficiência de 2016, prova de bacharel. Mas antes peço que vocês, por favor, por favor, clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do exame de suficiência, correções de concurso público, enfim, material totalmente grátis para você estudar e aprimorar o seu conhecimento aí na sua profissão de contador, enfim, vamos que vamos aí, se você quer ser auditor, enfim, clica aí e inscreva-se grátis, vamos que vamos! E também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, já são mais de 15 mil curtidas lá, está faltando somente a sua. Siga também no Instagram, arroba contabilidade tv e vamos ao que interessa, que é resolver a questão aí, ela fala sobre DFC, demonstração do fluxo de caixa, está sempre caindo exame de suficiência, vamos lá. Questão 8. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes eventos em 2015. Eventos. Aquisição de imóveis para uso, à vista, no valor de 20 mil reais. Venda à vista de imóvel de uso, no valor de 200 mil reais. Baixa do valor contábil do imóvel de uso vendido, no valor de 80 mil reais. Venda de mercadoria à vista, no valor de 55 mil reais. Compra de mercadorias à vista, no valor de 30 mil reais. Considerando-se o reflexo desses eventos nas atividades apresentadas na demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que... Aí a letra A fala que os eventos geraram caixa líquido nas atividades operacionais, no valor de 175 mil reais. A letra B fala que os eventos geraram caixa líquido nas atividades de investimento, no valor de 180 mil reais. A C diz outra coisa e a D diz outra coisa. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a nossa resolução. Vale lembrar que o fluxo de caixa é dividido em três grupos ali. Tem o grupo das atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Nesse caso, a gente não vai utilizar as atividades de financiamento, porque não teve atividade de financiamento nesse exercício. Mas teve atividades operacionais e teve atividades de investimento. Atividades operacionais, geralmente está ligada aí às operações cotidianas da empresa. Já as atividades de investimento, geralmente está relacionado ali com a parte dos móveis imobilizados e por aí vai. Belezinha? Vamos começar aqui então a resolução. Primeiro item fala, aquisição de móveis para uso à vista. Móveis imobilizados, geralmente está ligado ali à atividade de investimento. Então, como teve uma aquisição de móveis, ele comprou móveis. Então, saiu 20 mil ali do seu caixa. Então, colocamos aqui o sinal de 20 mil negativo. Entre parênteses, a contabilidade é negativo. Então, 20 mil negativo é a nossa primeira operação. A segunda operação fala, venda à vista de imóvel de uso. Imóvel, imóvel está tudo relacionado à atividade de investimento. Então, a gente coloca ali 200 mil reais. Como teve venda à vista, então entrou dinheiro no caixa. 200 mil reais, belezinha, positivo. E continuando aqui, então menos 20 mil mais 200 mil dá um saldo de 180 mil reais positivo nas atividades de investimento. Daí, aqui tem a baixa do valor contábil de imóvel de uso vendido. Bom, aqui é apenas a baixa. Então, não teve nem entrada, nem saída de dinheiro no caixa. Então, a gente não vai usar esse item. Por isso que eu risquei aqui, belezinha. Vamos continuar aqui com venda de mercadoria à vista. Mercadoria à vista é uma... Venda de mercadoria faz parte do cotidiano da empresa. Então, 55 mil reais. Como você vendeu à vista, entrou 55 mil reais no seu caixa, na parte de atividades operacionais. Colocamos ali 55 mil reais. E o último item, compra de mercadorias à vista. Como você comprou uma mercadoria à vista, saiu 30 mil reais do seu caixa. Então, a gente coloca negativo 30 mil reais. 55 mil positivo menos 30 mil negativo dá um saldo das atividades operacionais de 25 mil reais. Daí, agora, então, a gente vem conferir o que diz as respostas. Vamos lá. A letra A fala. Os eventos geraram caixa líquido nas atividades operacionais no valor de 175 mil reais. Não, não geraram. Você vê que o valor é outro. O caixa líquido ali deu 25 mil, então está errado. E a letra B fala. Os eventos geraram caixa líquido nas atividades de investimento no valor de 180 mil reais. Correto. É o gabarito da questão. Repare que a atividade de investimento deu um caixa líquido ali no valor de 180 mil reais. Que é menos 20 mil da aquisição de imóveis para uso à vista e mais 200 mil da venda à vista de imóvel de uso. Então, 180 mil é o nosso saldo. É o gabarito da questão. A letra C está errada, né? Porque fala que os eventos geraram caixa líquido nas atividades operacionais no valor de 105 mil reais. Está totalmente errado, né? E a letra D também está errada. Belezinha? Tranquilo? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com. Vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas. Vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas. E se você quiser comprar apostilas de contabilidade, melhorar o seu conhecimento, manda um e-mail também para contabilidagetv.com. De lá você recebe um catálogo com todas elas para você poder praticar e exercitar. Enfim, questões de concurso público, teorias, material totalmente bacana e essencial para você passar no exame de suficiência e se dar bem aí na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!